Neste momento em que ouvimos inúmeras mensagens de Feliz Natal, eu, radialista Samuel de Lima, venho até você lhe trazer a minha mensagem. Que possamos, com o nascimento de Cristo, renovar em nós a esperança de dias melhores. Que saibamos amar mais ao próximo, perdoar mais, dividir mais com as pessoas carentes. Que possamos disseminar a paz no coração das pessoas. A paz nos meios de comunicação. Espero que com as reflexões natalinas, eu e você, possamos nos tornar pessoas melhores. Que venham, Meninos Jesus, e nasça verdadeiramente em nosso coração, o sentimento da partilha, do amor, que são verdadeiramente o caminho para a paz tão desejada por todos. Boas festas, Feliz Natal e um próspero ano novo de 2024 a todos os meus queridos e queridas ouvintes, patrocinadores e colaboradores do programa Samuel de Lima. Boas festas!